Isso é essencial para a gente mudar a cidade, o país. É um processo democrático que foi construído pela sociedade, é muito importante você eleger. Mas eu acho que não basta só eleger. Tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que fazer o controle social, que isso é muito importante. A gente está votando para um reputado e representar a gente. É a nossa voz. A gente tem que pensar muito bem sobre isso. O que vocês pensam antes de escolher um candidato para votar? Eu procuro saber os partidos. A gente tem que saber qual é a proposta do candidato, o que ele pretende fazer e também a gente precisa conhecer um pouco do seu passado. Primeiro eu vou analisar o histórico do candidato, saber o que é que ele fez positivo, o que é que não fez. Se ele realmente fez ou se ele está simplesmente oferecendo alguma coisa para vender a sua imagem e para comprar o voto da gente. E vender voto é crime, assim como comprar voto. Então a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que têm mais conhecimento geralmente elas se preocupam mais com quem vai votar, o que é que realmente representa cada político. Acho que é por aí que o eleitor se forma. É pela própria consciência de realizar por si, para então ele ter condições de também cobrar. Porque senão não vai ter capacidade moral nem ética de cobrar alguma coisa de alguém. Quem não vota não tem direito de reclamar. É você votar em mim? Pode ser. Eu posso pensar no seu caso. Tá, ok. Posso estar te pesquisando e informando sobre você. Tá bom? Obrigada, né? Só pode votar quem tem título de eleitor. Tire seu título no cartório eleitoral mais próximo da sua casa. Descubra qual será a sua zona eleitoral de votação. Chegando lá, procure seu nome nas listas para saber em que sala deve votar. No dia da eleição, você deverá levar seu título de eleitor, sua identidade e os números dos candidatos em quem pretende votar. Transcrição e Legendas Pedro Negri